Qual é a Brunca? Eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui no município de Osasco, ao lado de uma ITEC do governo do estado, aqui em Osasco. Você viu, proibido jogar lixo em tudo isso. Dá uma olhadinha aqui, o que é que a gente tem no entorno da ITEC? Prefeitura de Osasco, tá aqui. Já começa por aqui, sujeira o que não falta. Deixa eu dar uma olhada na virada. Opa! Esse é o que? É o muro da ITEC? Parece um... Uma cidade de Bagdá, ou... Alguma coisa... É guerra? Não, é Osasco mesmo. Aqui o bicho pega. É uma rua de Osasco. E olha o que tem ali do outro lado. É um terreno. Da ITEC. Meio ambiente zero. Crime ambiental na cara dura aqui em Osasco. Olha lá. Fumacinha preta. A fumação tá tomando o céu todo. Isso dentro de uma área pública. É o que tá lá do lado, de lá do muro. Era pública. Não era particular, não. Meu, cenário de guerra. Eu nunca pensei cruzado com um negócio desse. Não é só São Paulo, não. Osasco tá pela hora da morte. Veja, essa é uma rua do lado de uma indústria que tá aqui, de uma escola técnica que tá ali do outro lado do muro e tão queimando coisa lá dentro. Aqui tem de tudo. Sofá, pneu, madeira. Pelo amor de Deus, me socorre. Me acorde. Essa loucura. Prefeitura de Osasco. E lá do outro lado você tem a Sabesp. Depósito da Sabesp. Meu. Isso é loucura. Você vê que o fogo aqui quando solto, ó. Já meteram fogo. Já meteram fogo. Aí, ó. Vale tudo aqui. Cidade de Osasco. Retrato e tanto. Aqui não é sampa. Deixa que cheira sem tampa também. Aqui, ó. Prefeitura de Osasco. Isso é porque é proibido jogar lixo. Nem placa indicativa de rua tem. Mas qual é o nome dessa rua aqui? Fala pra mim, hein. O nome dessa rua é Pedro Rizato. Rua Pedro Rizato. Na área industrial de remédio. Do bairro de remédio. Na área industrial do bairro de remédio. E disseram que ali na frente tem o quê? Uma... Uma ITEC, não é isso? Escola Técnica do governo. E aqui do lado, o maior crime ambiental da região. Aqui, ó. Área da Sabesp. Tá aqui, ó. Tá vendo? Área da Sabesp. Os caminhões, carros. Vai ter um leilão aqui. Público da Sabesp. E aqui, uma bronca federal. Você vai entrar por aqui. Eu vou... Eu vou caminhar rapidinho. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos dar uma olhada na fachada. Da escola. Vamos ver. Tem um bosque aí dentro. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Cadê? Tá aqui o prédio. Tá aqui o terreno. Fogo vinha lá do fundão. Vamos ver aqui. Eu vi uma placa. Etec. Tá lá. Etec. Escola Técnica de Osasco. Governo do Estado de São Paulo. Achei. É, tá do ladinho dessa Etec. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tec. Escola Técnica de Osasco. E o lixão tá lá. Do outro lado. Tá da da bronca. Osasco Prefeitura. Corre. Traz do prejuízo. Eu vi, ó... Eu vi. Eu vi. É, eu vi. É, eu vi. Eu vi. Obrigado.